Poderíamos iniciar dizendo que a Estúdio Online é um centro de treinamento autorizado Adobe, ou uma escola que ensina desde design de interiores até macro digital. Mas o que fazemos, o que queremos é realizar ações, contribuir para que essa galera trabalhe com competência e habilidade. E o que nos motiva é saber que somos capazes de transformar projetos em realidade. É fazer com que nossa escola não seja apenas um local de ensino, mas também um lugar onde a criatividade não tem limite, criando e desenvolvendo peças em um ambiente planejado com excelente infraestrutura. Temos orgulho em dizer que desde 2000 foram mais de 7 mil alunos formados, mais de 326 oficinas, 72 palestras e grandes parceiros como a Pampo Suplementos, o Orgin, entre outros. E sempre presente em eventos acadêmicos, nas melhores instituições de ensino. A Estúdio Online não traz apenas conhecimento teórico, mas também a responsabilidade com o crescimento profissional dos nossos alunos, extraindo a capacidade máxima de criar cada vez mais com a prática de exercícios em sala de aula, para que estejam prontos para desenvolver projetos autorais. Professores capacitados a ensinar cada passo necessário para o desenvolvimento e descobrir, inclusive, as suas habilidades e suas ideias. E é por isso que eu convido você a participar da nossa equipe de alunos, de pessoas que pensam grande, que querem realizar bons trabalhos e realmente se destacar no mercado de trabalho. Venha conhecer nossa equipe, nossa estrutura e fazer parte da nossa nova história. Vem para a Estúdio Online. Vem para a Estúdio Online.